Olha só um exemplo aqui, um motor executa 600 rotações por minuto, determine a frequência em hertz e seu período em segundo. Bom, se o cara te fala que o motor está 60 rotações por minuto, ou 60 RPM, você sabe falar a frequência desse motor e falar o período dele? É isso que ele está falando aqui. Então vamos lá gente, 600 rotações por minuto, certo? Vamos transformar esse cara aqui, um minuto é igual a quanto? Igual a 60, não é? Então nós temos 600 rotações por minuto, e eu vou substituir no lugar do minuto 60 segundos, que equivale a 60 minutos, ou um minuto é igual a 60 segundos, certo? Vou dividir 600 por 60, vai ficar igual a 10, 10 rotações por segundo. Ou seja, isso aqui é igual a 10 hertz. Olha aqui, olha que legal. Então a gente já calculou a frequência em hertz. E o período? O período ele quer em segundos. Se a frequência já está em rotações por segundo, eu vou usar essa frequência aqui, né? Período é igual a 1 sobre frequência. Então eu vou pegar 1 e dividir por 10. E olha que legal. 0,1 segundos. Esse aqui é o intervalo de 1 volta. Certo? Então é assim que a gente resolve uma questão como essa. Se ele te pedir 600 rotações por minuto, transforma em hertz e o período em segundos, você vai calcular dessa fórmula aqui. Transformando o minuto em segundos, divide, acha, rotações por segundo, que é igual a 10 hertz. Vamos fazer mais, vamos ver outro aqui. Determine o período e a frequência dos movimentos de rotação dos ponteiros das horas, dos minutos, dos segundos de um relógio. Então vamos lá, ponteiro das horas. Qual o intervalo de tempo para ele dar uma volta completa? O ponteiro das horas. 12 horas, não é? Esse é o intervalo de tempo. Então esse aqui é o período dele, para uma volta. E a frequência? Eu vou pegar, que é o número de voltas, que é 1, certo? E dividir por 12. Pronto. O ponteiro das horas é 1, 12 alvos. Agora vamos lá. O ponteiro dos minutos. Qual o intervalo de tempo para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa? 1 hora, certo? O ponteiro dos minutos demora 1 hora para ele dar uma volta completa. E a frequência dele? É só pegar 1 e dividir por 1. Ou seja, 1 volta por hora. E o ponteiro dos segundos? Qual o intervalo de tempo para ele dar uma volta completa? 1 minuto. Não é isso? Então, e a frequência dele? Vai ser 1 volta por minuto. Que bacana, né? Fique ligado com relação a isso. O conceito é muito importante, hein? Vamos lá, o exemplo 3. A 1 roda efetua 120 rotações por minuto. Calcule sua frequência em hertz e seu período em segundo. Ó, essa aqui é muito semelhante ao primeiro, hein, gente? Você já pode dar uma pausa no vídeo e tentar fazer, hein? Então, vem comigo, então. Vamos fazer. 120 rotações por minuto. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui em 120 rotações por minuto. Olha só o que eu vou fazer. No lugar do minuto, eu vou substituir por 60. Certo? Olha aqui. Então, vai ficar 120 dividido por 60, que vai dar 2. 2 o quê? 2 hertz. Certo? Beleza. Já achamos a letra A. A letra B. Seu período em segundos. Bom, o período, eu vou pegar 1 e dividir pela frequência. 1 dividido por 2, eu tenho 0,5 segundos. E o número, o exemplo 3 já está ok. Isso aqui vai você treinar mesmo, entendeu? Vamos lá, fazer o exemplo 4. 4. Olha só. Os primeiros satélites artificiais lançados em torno da Terra, em 1957 e 1958, levavam aproximadamente 120 minutos para dar uma volta completa em movimentos periódicos. Em movimento periódico, quer dizer, tá no plural não, né? Movimento periódico. Determine o período em segundos, a frequência em hertz. Bom, ele botou uma situação aqui, né, de satélites artificiais lançados para dar uma volta em torno da Terra. Bom, o resto é a mesma coisa, não muda nada, gente. Se ele demorava 120 para dar uma volta em torno, ele quer em segundos. Então, o único trabalho que a gente vai ter é transformar esse período aqui que está em 120 em segundos. Então, 120 minutos, eu multiplico por 60 e transformo ele em segundos. E a letrada está resolvida, certo? Período é um intervalo de uma volta. E a frequência? Ele quer em hertz. Bom, se ele quer em hertz, o período tem que estar em segundos. Então, eu vou dividir o quê? 1 por 7.200 segundos. Fazendo essa continha, a gente vai ter aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 4 hertz. Essa aqui é a frequência, show? Beleza, mais um exemplo também tranquilinho. Espero que você tenha pausado e feito junto comigo. Exemplo 5. Um pêndulo vai da posição A a uma posição B. Pontos extremos de uma oscilação em 2 segundos. Desprezando a resistência do ar, determine o período e a frequência. Então, pessoal, para cumprir um ciclo, ele tem que sair do ponto A e ir para o ponto B e voltar para o ponto A, certo? Então, para que isso ocorra, a gente vai gastar o quê? 2 segundos mais 2 segundos. Porque de ir para A para B, ele gastou 2. Para voltar, ele gasta mais 2. Então, o total de ir A para B e voltar para A é 4 segundos. Então, esse aqui é o período. E a frequência? A frequência ficou fácil. É só dividir. Eu pego 1 dividido por 4, dá 0,25 hertz. Viu qual é importante aquele conceito que eu mostrei para vocês sobre o pêndulo lá no começo, né? Então, essa daqui, a pessoa pegaria o 2 e sairia dividindo. Não. Guardem o conceito, gente. Oscilação é ir de um ponto para o outro e voltar na posição de origem. Exemplo 6. Um satélite artificial demora 2 horas para completar 1 quarto de volta em torno da Terra. Qual é, em horas, o período do movimento do satélite? Suposto periódico. Ele quer em horas, né, gente? Então, vamos fazer uma relaçãozinha aqui com os dados que ele deu. 2 horas, ele completa quanto? 1 quarto. Então, eu boto aqui, 2 horas é igual a o quê? 1 quarto de volta. É isso que ele falou aqui. Porém, o conceito de período, gente, fala o quê? Período é o intervalo de quê? Uma volta. Então, uma volta vai ser igual a quê? Igual a T. Então, regra de 3. Você faz a regra de 3 aqui, multiplica e sai. Fazendo a regra de 3 multiplicando, você vai achar um valor de 8 horas. Esse aqui, então, é o período desse satélite. Bacana, né? Então, vamos ver mais um. Exemplo 7. O planeta Mercúrio efetua uma volta em torno do Sol em 88 dias. Isto é, um ano em Mercúrio é igual a 88 dias terrestres. Determine seu período em segundos e sua frequência. Bom, gente, ele já deu aqui o período, rolo de cara, porém, ele quer em segundos e a frequência. Aí, o que que vamos fazer? Nós sabemos que o período é intervalo de uma volta. Ele diz que uma volta é 88 dias. Eu tenho que transformar esses 88 dias em segundos. Um dia tem 24 horas. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu vou multiplicar pela quantidade de dia, ó, os dias, um dia e aqui o tempo em segundo, ok? Um dia tem o quê? 3.600 segundos. Fazendo essa multiplicação aí, a gente vai achar um período de notação científica igual a 7,6 vezes 10 elevado a sexta segundos. Esse aí é o intervalo de tempo do período do planeta Mercúrio. Agora, eu, para calcular a sua frequência, basta eu dividir o que eu achei. Então, fazendo essa divisão aí, 1 dividido por 7,6, a gente vai achar 1,3 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Tá aí, tá resolvido o exemplo 7. Vamos fazer mais um aqui. Exemplo 8 agora, um exemplo mais diferente. As rodas de um automóvel estão girando a 1.200 RPM, rotações por minuto. Se um ponto da periferia do pneu está a 22 centímetros do centro, qual é aproximadamente em quilômetros por hora a velocidade desenvolvida pelo automóvel? Supondo que não ocorra derrapagem. Bom, você está vendo aqui, já mostrou aqui o raio dessa roda, só 22 centímetros, certo? Então, pessoal, vamos ver aqui. Eu tenho aqui 1.200 rotações por minuto, certo? E vou transformar em rotações por segundo, basta eu dividir por 60, conforme vocês já viram, né? Isso aqui é igual a 20 rotações por segundo ou 20 hertz, como a gente já fez os cálculos aqui. Bom, até aí, beleza. E o perímetro? O perímetro, a gente vai pegar o raio, tá vendo aqui? A gente vai pegar o raio e vamos multiplicar 2π vezes o raio, certo? Transformando, a gente vai achar aqui 138,2 centímetros, que transformando em metro, a gente vai achar aproximadamente 1,4 metros. Para a gente achar o número de voltas, o que a gente vai fazer? Se cada volta do automóvel tem 1,4, então 20 voltas e vai percorrer o quê? 28 metros. Bom, achamos. Se é 28 metros a cada o quê? A cada segundo aqui, ó. Então, se eu tenho 28 metros por segundo, eu vou transformar isso em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Multiplicando esse cara por 3,6, eu tenho 100,8 quilômetros por hora. Então, acabamos de achar a velocidade do automóvel. Beleza, galera? Então, eu vou fazer um resumo disso daqui, ó. Fique guardado aqui que frequência é igual a 1 sobre o período e período é igual a 1 sobre a frequência. Fazendo essa regrinha de 3 que a gente mostrou para vocês aqui. Não esqueça também que uma volta por segundo é a mesma coisa que uma rotação por segundo, que é igual a 1 Hz, que é igual a 1, a ocorrência por segundo, ou seja, 1 S elevado a menos 1, ok? Então, RPS é igual a 1 Hz, que é igual a 60 RPM. E o perímetro, o perímetro é dado, né, ou comprimento de uma circunferência, é dado por 2πr, ou 2πralho, né, o que o pessoal fala dessa aí. Show de bola, galera? Tranquilão? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos e vamos para cima. Valeu! Bons estudos e vamos para cima.